Por lá, chegou a firmeza, Beto Insight no boxe, Gyoza, Gyoza, nome de prato japonês, Grazina, Temperança, tudo pronto para a partida, Beto Insight, atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa, 1900 metros, areia pesada, prêmio Jockey Club de Pelotas, aqui por fora, Ups por dentro, Gyoza e pelo centro da firmeza, firmeza tem a ponta, cabeça e pescoço, vem pela linha 2, Gyoza em segundo, um corpo inteiro, Ups em terceiro, 3, 4, 5, Beto Insight em quarto, Temperança e Grazina, elas vão entrando pela reta da Lagoa, segue panteando firmeza, tem um corpo inteiro, para Gyoza em segundo, pescoço lá por fora, corrente em terceiro, Ups, a Farz e vários corpos de vantagem, Beto Insight por dentro e Grazina por fora, vão brigando pela quarta colocação, última colocação, sexta, corre 2, 3 e 4, na última colocação, Temperança, e na ponta, com a pintura, a firmeza, número 4 da banda, primeira para a segunda metade da reta da Lagoa, número 4 da banda, firmeza vai abrindo dois corpos de vantagem, um é Gyoza, corrente em segundo, 3 corpos de vantagem, aproximadamente, Ups em terceiro, a 2, a Beto Insight em quarto, meio corpo de vantagem, Grazina em quinto, a 2 e 3, último corpo de temperança, e na ponta, firmeza, número 4 da banda, elas vão buscando a grande curva, germeza, pontinhando, tem dois corpos, Gyoza, corrente em segundo, a vários corpos de vantagem, Beto Insight em terceiro, a cabeça, Grazina em quarto, meio corpo, Ups, corrente em quinto, última colocação, dois corpos, corrente em temperança, elas já vão da primeira para a segunda metade da grande curva, na ponta, firmeza, mantém meio corpo de vantagem, para a Gyoza, corrente em segundo, a vários corpos de vantagem, Beto Insight por dentro, corrente em terceiro, com a Grazina em quarto, temperança, passou para a quinto, se atrasou para a sexta, avança para fora, Gyoza, sobre, firmeza, por dentro, contorna a curva de chegada, e que entram pela letra, final do segundo, o pário do programa, Gyoza, vai dominando, com extrema fanceridade, vai levando a cabeça, e beijo de curva, vem com o Leandro Henrique no dorso, segunda colocação, por junto, a cerca interna, firmeza, longe, Beto Insight, correndo em terceiro, temperança, em quarto, Grazina em quinto, corre em sexto, na ponta, competidora, Gyoza, sempre na chamada, braçal energética, do Leandro Henrique, ela vai tirando, três, quatro, cinco, corrente em terceiro, vai botando o terceiro, Beto Insight, corre em quarto, Gyoza, e Santa Rarita da Serra, vai tirando vários e vários corpos de vantagem, temperança, pelo de raio, vai tentando a segunda colocação, sobre, firmeza, a Gyoza, está disparadona, já não perda, mas cruza uma faixa, final, primeiro, Gyoza, segundo, temperança, terceiro, firmeza, passou Beto Insight, Grazina e Ups, na última colocação, vitória maiúscula, da Eguinha e da Portranquinha, de três anos, doar a Santa Rita da Serra, com Leandro Henrique no dorso.